Rarauardo, dobo dobo meu querido e minha querida, co-hai! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma gameplay de Game Impact aqui no canal. Esse jogo lindo, maravilhoso, que eu reencarnei o SK como um gostoso e tô atrás da minha irmã perdida. Pra todo caso, vamos aqui, né, deixa eu deixar a tela gravando pra não acontecer nenhum problema. Sunny, it, a... Esse é o jogo, nesse looping bonito, sério, que painel maravilhoso, que fundo maravilhoso. Tá meio alto o volume aqui pra mim, deixa eu abaixar. Vamos lá. Vou até abaixar mais. Que jogo bonito, gente. Meu Deus, tô viciado nesse jogo, sério mesmo. Se eu pudesse, ficava fazendo live gameplay só disso. Brincadeira, brincadeira. Aqui estamos nós, da onde paramos, siga teu local designado com Amber. A gente chegou lá, na cidade, né, dos cavaleiros lá, que a Amber faz parte. Vamos dar uma conversada aqui com o povo. Mas tem que ser com a Amber, né, então, vamos lá. Amber, waifu. A primeira, pela outra que veio com o nosso arendi, a gente nunca esquece. Vamos lá. Beatriz. Frutas frescas apenas com o Queen? Nossa! Queen! Au, é você de novo? Quantos você quer hoje? Só um lembrete, não tem desconto. Ai, apesar que essa é a voz do Queen, né? Putz, tava fazendo a voz da garota. Aqui, ó. Nem você quer para uma amiga? Queen, eu já disse isso antes e direi novamente. Sem desconto nas marcadorias, porque elas valem o preço. Ah, vamos lá. E se eu lhe trouxer um almoço? Isso mesmo. Não tem desconto. Não importa o que você diga. Não importa o que você... Não importa o que você faça. Não importa o que você cozinhe. Não importa o que você vai me dar. E foi essa a conversa aí do casalzão, hein? Ah, o Cavaleiro Ayu, vamos conversar com o Myros. Você está passando por dificuldades? O Myros está olhando bem na nossa face. Ou está olhando no nosso pai? Ô, seu safado. Como pode ver, eu sou um guarda de mundo. Pode achar as pessoas, viajantes, comerciantes. São os meus deveres. Que jogo lindo, pelo amor de Deus! Sério, eu quero ficar brincando só no mundo aberto aqui. Sério, gente. Às vezes eu vou ficar brincando no mundo aberto em off. E daí eu só mostro o objetivo para vocês. Porque daí eu acho que é mais fácil. Entre, entre. Estamos tendo desconto aqui nos presentes dos anjos. Deixa eu ver. Me conte sobre o presente do anjo. Estou bem, obrigado. Você tem alguma promoção ultimamente? Vamos lá. Aqui a gente pechincha. Atualmente estamos dando a todos os clientes um espelho de frango com cogumelo gratuito. Comida com qualquer bebida. Aqui, pegue um. Sente-se. Prometo que será do seu agrado. Ah, a gente recebeu mesmo. Restaura 9% de vida máxima e mil de vida adicional para o personagem selecionado. Caraca, a gente recebeu. Caraca, obrigado, Sam. Obrigado, Tchan. Vamos entrar na taverna. Vamos ver como é. A melhor companheira de viagem, Peimão. Claro. E em último caso, nossa comida de emergência. Nossa super amiga. Você recomenda alguma coisa? Vamos nisso. A sida de maçã de adega do alvorecer é uma bebida mais especial em Presente dos Anjos. Você pode experimentar uma coquetel especial. Se quiser, fique à vontade. Se você for a primeira vez aqui. Que tipo de licor é o melhor? Se você gosta de vinho forte, então eu recomendaria que você experimentasse morto após meio-dia. É o favorito do Capitão Kaia. Mas o vinho mais forte que conheço tem que ser aquele que chamam de Água de Fogo. Ele vem de Nananã e foi trazido para o mundo pelos comerciantes de Nananã, mas o mestre de Ruka parou de importá-lo, dizendo que não se ajustavam aos gostos do povo daqui. A única garrafa é restante do loto original, mas apenas para fins de exibição. Portanto, você terá que ir até se necessário, se quiser experimentar algo. Que provavelmente é uma cidade com nome difícil. Ok, obrigado, Charles. Tchau. Não é hoje que a gente vai se embebedar. Não é hoje que eu dava o Paru para a cama. Ai, coitada, Amber. Ela nem tem essas intuções. Aí, aqui estamos nós. Um aventureiro. Vamos conversar com o consagrado aqui. Fala aí, ô Sam. Deve ser meu nome. Você também está aqui para minhas histórias? Não, ô Sam. Só estou aqui porque eu quero fazer a hora de jogo mesmo. Desculpa pelo incômodo. Nem cheguei na metade. Sim, não chegou nem na metade. Eu já tenho que ir. Manai. Fica bom para a próxima vez. É isso, eu mando o Radu na palácia. Ai, que legal. Vamos escalar. Ah, não tem como. Ai, que corretinho. Ai, que corretinho, fofo. Espera. Espera, cachorro. Você mesmo. Ai, que corretinho. Fofinho. Que bonitinho. Ai, que corretinho. Ai, que corretinho. Ai, que corretinho. Ué, não tem como eu agradar ele. Eu quero agradar. Muito bonitinho. Ai, que corretinho. Ai, que corretinho. Ai, que corretinho. Eu não sei como é que eu agrado o bichinho ainda. Ah, estou triste. Eu queria agradar ele. Não tem como. Bom, é isso. Até depois, amigão. Eu acho que é melhor não destruir coisa da cidade, né, gente? A mercadoria que o povo não necessita. Nossa, estou indo para trás. Eu já passei para daqui, eu acho. O legal de Mundo Aberto é isso. É ter esse sentimento. Caraca, será que eu estou fazendo certo? Estou perdido aqui. Eu estou indo longe do objetivo. Isso que é legal. Por mais que tenha um mapa aqui, eu não sou muito acostumado a esse tipo de jogo, né? Porque não tem muito mobile isso. O que faz os produtos de Mundo Especial? Qual a especialidade de Mundo? Oba, essa aqui. Ah, é conhecido pelos vinhos. Ó, dá para encontrar todo tipo de pessoa à noite. Isso é uma informação importante, hein? Pode ser que a gente encontre a informação da minha irmãzinha mais nova. Gostei disso. Obrigado, Ana-chan. Wife, vamos conversar com ela. Case-se comigo. É a única coisa que você pode fazer no momento, minha querida Ana-chan. Ela é doente, ó. Ela está tossindo. Você deve ser, nananã, sincera e fazê-la todos os dias para a fada de ouvir de você. Tipo assim. Desculpe, não consigo parar de tossir. Relaxa, minha querida. Eu também douço. A gente é uma gêmea. A gente tosse quando fala. Eu vou mandar o que você deseja. Eu acho que é sobre a tosse dela que ela deseja. Eu tenho estado doente por muito tempo, ó. Eu queria que a fada daquela fonte pudesse curar minha tosse. Desse modo, não vou dar mais trabalho para a mamãe, papai e meu irmão. Entra aí. Ah, vem para o meu arém, por favor. É, a Ember mandou a gente sair, ó. Até empurrar ela. Não tem como, né? Vamos ver. É, não tem como. Na cidade não tem como destruir. Não tem como destruir. Nossa, já tá um frio. Ai, coitada. E pior que a Ember é toda simpática. A gente que tá sendo frio. Eu devia usar o meu personagem, mas eu tenho que ir até o local com ela, né? Você vai vir aqui, né? É que a gente tem que ir para trás. Ah, agora que a gente tá indo um pouco. Eu tô perdido. Tá aqui. Ai, ai. A gente tá indo outro caminho, né? De volta. Pode chegar lá. Nossa, que lindo isso aqui, ó. Eu vou até tirar umas fotos. Eu acho que eu vou... Então, meus queridos. Só que vocês estão achando do jogo. Eu tô meio quieto aqui enquanto eu tô indo pro mapa. Mas é que eu tô apreciando aqui o jogo. Opa. Eu me perdi de volta. Caraca. Eu sou um tesouro, gente. Aqui tá certo. É aqui. Chegou. Nossa! Eu fui pro local, eu não tô olhando. Ai, que ódio. Mas cadê? Eu tô olhando o mapa, gente. Não sei onde é. Tá, é aqui. Ah, tá. Vamos escalar pra ver. Tô dando esse meu físico acabar. Obviamente tinha um caminho mais fácil, né? Eu acho que pra chegar aqui. Mas a gente escalou. Beleza. Conseguiu. Então, o presente que eu queria dar é... Ah, um governador, sim. Interessante. Nossa, eu uso até brincos, eu sou muito bonito. Sério, eu vou falar lá em sintonia, eu sou gostoso pra caramba. Monchidon? Eu vim. Okarimashita. Ember Taichou. Depois já estica pra cima pra mover-se pra frente. Perigo, tenha cuidado. Ó, a gente pode morrer. É isso que ele quiser. Ok, então. Eu sinto para planar. Ah, Shishi, que planar mover. Ah! Nossa, eu não sei usar o planador. Que ódio. Ai. Vamos lá. Ah, eu acho que eu entendi. Peraí. Vamos lá. Ah, agora sim, ó. Mas aí não voa tanto, né? Eu acho que eu tenho que pegar uma altitude mais alta. Ah, aqui é um baú. Yes. Eu me senti muito no Fortnite. Espada do julgamento. Uma chapa de ferro existente que pode ser boa o suficiente para superar montanhas com força e vontade o suficiente. Caraca. Será que essa espada é melhor que ela do que a que eu tenho? Meu Deus, não cai. Eu acabei de reencarnar nesse mundo. A gente não pode morrer. Vamos lá. Nossa, cara. Me senti muito miranha agora. Que legal. Eu não sei por que a Peimão não fica na foto. Isso me irrita. Eu queria que ela ficasse. Ai, cara, que legal. Não é possível tirar foto do status atual, ué. Eu desconfiei. Que ódio. Ah, eu gostei do planador, mas eu não sei usar bem ele. E aí, Cyrus? Ah, obrigado, Cyrus. Eu também tô sentindo isso do meu DNA. Se você estiver interessado, podemos falar um pouco mais sobre isso do presente dos anjos outro dia. Ah, olha lá. Ah, não acredito. Eu vou ter que perguntar isso mesmo, cara. Eu sou aquele pantalonista frio. Mas é claro, pegue isso. Tenho certeza que será útil para você. De forma resumida, basta levar as duas palavras. Coragem e perseverança. Ok. O que que deu pra gente? Ah, obrigado. Vamos lá, vem cá. Yeah. Ah, eu tenho que pegar o T-Ture. Que ódio. Pior que não tá com vento. Ah, a Ana aqui. Ah, eu já falei com ela. Olha aí. O Closer. Nossa, aqui já tá também pronta, praticamente. Olha o dragãozão aí. O Storm Terroir, o Dracar. Calma, amigo. Não, só é cidade não. Vou conversar. Não faça isso na uma cidade tão bonita. Você vai me mandar desgastrar uma nota. Os computadores. Para fazer isso? Não! Não me leva aí para o sincone, não! Aí! Vamos lá! Olha! Getaways, para a vida em contatos domínios, diz que se for lá, tem nada... Ah, que interessante! Ah, que legal! Você consegue ficar Então, Teimão, eu acho que não! Obrigado, você me interessa, de razo! Vai! Apoio da gente data para o nosso planeta, Teimão! Mas eu queria que o Teimão atacasse, para deixar mais difícil o jogo! Pena que não tem que vir tanto, nossa, querida! Manda aí! Eu não queria acabar com você, dragão, mas você está acabando lá com uma cidade, que tem uma chance, então, temos que ajudar as pessoas. O nosso querido Sair, que acha que a equipe iria, não quer dizer que a equipe iria, não quer dizer que a equipe iria. Nossa, eu também está, além de abrir uma cidade, eu acho que o que o T-5 ainda está me interessa. Ah, eu vou já esquecer a coisa mais fácil. Ah, eu já consigo fazer. Eu já sei que está com o nome... Eu vou pegar os dois. E eu vou pegar os dois. Eu vou pegar as duas. E eu vou pegar os dois. E eu vou pegar os dois. Todo mundo me dando, ué. Acho que nem preciso acabar com a vida dele inteira. Eu acho que era só acabar com a metade dele fazendo várias sequências de ataque. Tem mais dúvida. Oi. Quem é esse? Eu não acredito, eu vou ter que me aliar com esse carinha aí? Com esse carinha aí, bonitão, putz. Ah, gente, eu não queria que me aliar com esse carinha aí, bonitão, putz. Com esse carinha. Isso mesmo, quem disse que eu quero me apresentar pra ele? Ah, esse é o cara lá, ele é meio que o intendente, é o cara que não gosta de elogio lá, o comandante, né? Tchau. 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 Jardim, rapaz. Tchau, tá bom. Tchau, tá bom? Tchau, tá bom? Tchau, tchau. Eu ia ser muito mercenário, eu quero mostrar a minha imagem de protagonista gentil. Bem, não podíamos ficar apenas braços cruzados, tem muita gente legal. Você não é tão de confiança, Kaya, mas o pessoal não é legal, então, por isso, não podia ficar de braços cruzados. Ah, eu nem fico feliz com isso, seu Konoyaro, seu Bakayaro, referência polêmica, polêmica dela. Não, ela vai querer que eu vire parte da guilda dela, eu sou um homem livre. O cara vai ficar com ciúmes daí da gente. Fantasia de personagem? Vesteado desbloqueado, colete planadores, roubo exclusivo, eu não consegui ler até o demais, tudo bem. Pior que eu gostei desse traje. Planador. O estilo do planador carrega as altas expectativas da aventureira Amber. Com desejo de levar em conjunto. Ai, que legal. Ai, isso é pra quem joga pelo... Playstation. Mas eu acho esse aqui mais bonito. Então, provavelmente, esse aqui é quem joga pelo iPhone, né? Pelo Apple. Ou mobile. Eu acho esse mais bonito até, do que esse aqui. Mas esse aqui é legal. Mas eu vou usar esse aqui agora. Uma pena de um pássaro exótico raramente visto nesse continente. Duas peças de vida máxima, nanã. Tá, vamos equipar. Uma ferramenta para receber o tempo precisamento para o doutor carrega valioso. Doutor viajante, conjunto das peças aumentou o efetivo de 40%. Ah, vou usar isso aqui, então. Peraí, então isso aqui não ajuda muito? Isso aqui não ajuda, pelo jeito. Eu vou remover. Talvez isso aqui seja bom pra Amber. Vamos ver. Não, também não é. Mas eu vou deixar equipado, né? Vamos lá. Agora tá com vento. Acho que agora a gente vai conseguir. Peraí. Que eu pulei demais, então. Eu acho que eu vou esperar agora. Então, agora vai dar certo. Não! Ai, deixa. Vamos pra cá. Aí. Não deu. Que ódio. Eu tô me sentindo muito, Homem-Aranha. Ai, meu físico tá acabando. Meu Deus. É só a guilda. Ok. Vamos lá. Alguém tá precisando de ajuda. A Amber pode esperar a gente. Cadê? Não. Nossa, já tá ficando longa, prolongada a gameplay. Tô sem físico. O que foi, Saivas? Fala, fala o que você quer. Aventureiro, boa hora. Já viu as tempestades que houveram? Os cavaleiros mobilizaram todas as suas forças. Naturalmente, a guilda dos aventureiros no Idar foi preparado. Chegou a hora do povo testemunhar a nossa força. Os aventureiros estão encarregados a segurança da Eterna, mas esses mãos estúpidos fora das muralhas da cidade são especialidades da guilda dos aventureiros. As mãos experientes da guilda foram todas enviadas para vários lugares para investigar. Mas me preocupo com o Jack. Ele se ofereceu para ir pesquisar nos arredores do Templo do Vento Milionar, mas nunca mais tivemos notícias dele. A sua coragem deve ser elogiada, mas às vezes é precipitada e não tem experiência suficiente. Por tudo isso, estou um pouco preocupado com ele. Viajante, então se você aceitar, pode me ajudar a procurar o Jack nos arredores do Templo do Vento Milionar? Sem problemas. Que bom, eu tenho que ficar aqui na guilda supervisionando tudo. Caso contrário, procuraria sozinho. Isso, cara. Fica aí olhando para o vento, ajudando as pessoas aí da central mesmo. Por favor, a guilda não pode mais perder um jovem. Ah, vamos lá. Clica para rastralhar. Mesmo no meio da tempestade? Não, não, não. Tá, ok. Então vamos lá. É bem longe, né? Eu percebi isso. Eu nem sei se eu vou fazer isso, acho que é nossa Game 3. Na verdade, como isso é tipo um pouco de missão meio que secundária, nem sei se eu vou fazer em gameplay. Ó, desculpa aí já para eu fazer em off. Mas é verdade, gente. Então eu não garanto. Mas pode ser que essa ainda eu faça. Vou pular aqui. Lá vamos nós. Preparados, gente? A nossa missão... Eu sou uma luta. Eu posso ser bonito, mas o que eu sou de bonito, eu fiquei meio burro também aqui, né? No Isekai. Percebi isso. Vamos lá. Tirar uma fotinha aqui, né? Para ilustrar, postar no Insta. Apei mão de fundo. Então, lá vamos nós. Jack, meu filho, cadê você? Eu não quero ir passar água, não, seu desgraçado. Meu físico está acabando. Poxa, eu vou ir na água. Eu vou me molhar. Afinidade Aero. Ambientes molhados, ataques Aeros podem deixar seres vivos afetados. Quando Aido se encontra com outros elementos, geralmente ocorrerá uma reação elementar. Ok. Gema Essencial, bom. Não! Eu não acredito que eu me matei. Eu não acredito que eu me matei, eu sou muito lanta. Eu sou muito lanta. Deixa eu ver onde está o paradeiro. Tá, está bem longe. Como eu já me matei, eu vou esperar, eu acho. Então, como a gameplay já ficou meio prolongada, a gente, quando a Cidade dos Aventureiros, a gente tem o objetivo de rastrear o paradeiro do Jack. Depois a gente vai se encontrar com a Amber. Então, tem muita coisa bacana para acontecer, gente. Pode ser que se tiver muitas missões secundárias, daí eu vou fazer em off. Daí eu vou fazendo mais as principais aqui, mas algumas eu vou fazendo em gameplay. Vai depender muito do comentário de vocês. Para todo caso, era isso que eu tinha para fazer nessa gameplay. Então, agradeço a você que viu até agora. Então, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima gameplay de Genshin Impact. Genshin Impact mata, né?